A Pai de Cascavel irá realizar uma série de atividades com foco na Semana da Pessoa com Deficiência. Rogério Antunes tem mais informações. E para destacar a Semana da Pessoa com Deficiência, aqui em Cascavel, uma programação diferenciada na Pai. Para os pais, estudantes e também profissionais daqui. Vou conversar agora com a Jane Miller, diretora pedagógica. Como será essa programação? Terão algumas palestras também aos pais, aos profissionais? Como que será isso, Jane? Então, a partir do dia 21, hoje, temos a nossa missa em ação de graça na Igreja, na Catedral. E a partir disso, nós vamos ter durante essa semana várias programações. Nós temos oficina para os pais, falando sobre seus filhos, sobre o ingresso neles no mercado de trabalho. E, assim, todas as conquistas que eles tiveram ao longo desses anos. E também vamos ter mesa redonda, aqui na Pai. Vamos ter vários vídeos para conscientização. E também vamos ter duas palestras. Com a Lourdes do Canelo, uma escritora de um livro. E mais a nossa psicopedagoga, a Juliana Pinheiro. Então, vai ser ofertado para os profissionais aqui e para todos que quiserem estar assistindo. Importante essa interação com a comunidade, principalmente os pais, que tiveram aí um trabalho tanto, né? Dando assistência para esses alunos, que precisam desse atendimento diferenciado também. E por conta da pandemia, tudo mudou, né, Jane? Isso. Então, foi bastante difícil por essa passagem, né, que a gente teve. E as atividades continuaram em formas remotas. E agora a gente vai estar chamando algumas famílias para poder estar falando sobre isso. Também nós temos um dia da nossa programação, que é para falar sobre como que os pais conciliaram o trabalho pedagógico com o trabalho da família. Trabalho importantíssimo, né? Muito obrigado pela sua participação com a gente. De Cascavel, Rogério Antunes. Obrigada, Rogério. E o projeto Mãos que Ajuda é um programa para prestar serviço comunitário e oferecer auxílio para os mais necessitados. Hoje, a iniciativa está sendo diferente. Cartas de agradecimento estão sendo entregues a profissionais de saúde em Pinhais, que fica na região metropolitana de Curitiba. Gratidão é a palavra que define o sentimento que eu e minha família temos por todos os profissionais que estão na linha de frente nesse período de pandemia. Essa é apenas uma das 1.100 que foram escritas pelos moradores de Pinhais. A intenção é levar um pouco de esperança, conforto, motivação e afeto para os profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia. Tem muita gente que é muito grato por tudo que eles têm feito e queremos que, com isso, eles consigam continuar desempenhando esse belo trabalho e recebendo essa força, esse amor adicional e essa fé adicional por esse trabalho que tem sido feito. Quase um ano e meio depois, eles continuam lutando por vidas, mas muito mais cansados e desgastados. Obrigada por muitas vezes deixar o conforto de seu lar para passar horas de plantão. Obrigada por muitas vezes deixar sua família perder datas importantes para cuidar de desconhecidos. Obrigada por mesmo quando esteve cansado não ter desistido. Obrigada por ser um ótimo profissional, por amar seu trabalho e zelar pela população. Os servidores também devem ser homenageados neste sábado com músicas e com uma fala sobre alento e dias melhores, além de uma lembrancinha que contém um chocolate. Para os organizadores do projeto, o que não mudou foi a necessidade de receber apoio da população. Essa vez foi de uma forma muito simples e pequena, de agradecer o sacrifício que cada profissional teve. Te ajudar e amenizar às vezes a dor de alguém. Então, nós damos um muito obrigado por tudo que vocês fizeram pela população. Obrigada a todos os profissionais de saúde que estão há mais de um ano e meio lutando diretamente contra a Covid-19. Então, por eles, por todos nós, vamos respeitar as medidas sanitárias, vamos fazer a nossa parte, fazer a vacinação, completar o ciclo vacinal para que a gente possa dar um alívio, dar um sossego a esses profissionais de saúde que lutam bravamente todos os dias. Agora você fica com o Tarobá Esporte e com a Isa Kiziel. A você de casa, bom fim de semana e continue bem informado com o Grupo Tarobá de Comunicação. Acesse tarobanews.com e fique sintonizado na Tarobá FM. Até segunda-feira. E nós encerramos a edição de hoje com imagens de Roberto Anísio.